Vem aí, o quarto feirão do livro espírita, espiritualista e autoajuda em Araras. Livros a partir de 1 e 99, 70% de desconto, em até 3 vezes no cartão. São mais de 150 mil livros numa área de cultura e lazer. Quarto feirão do livro em Araras, dias 10 e 11 de novembro, das 9 às 17 horas, na Idgráfica. Aproveite essa oportunidade. Mais informações, 3543-2400.